Gosto também diretamente para a nossa rubrica de moda, onde que não tem um visita especial. Ele que está acostumado sempre como personal trainer, está trazendo treinos motivacionais, dicas de posturas, não só para a malta jovem, mas também para os mais idosos. Hoje está ali na C-Otoversão, não sabe? Fala sobre elegância, moda, autoestima. Ele que hoje é muito elegante. Bom dia, Arthur, e bem-vindo a Show da Manhã. Bom dia, Cati, bom dia a todos os que estão na casa. Nós que te agradeço pela oportunidade de falar um bocadinho sobre moda, sobre o movimento, sobre a autoestima e sobre o amor próprio. Exatamente. E ora, aqui no Tua é a autoestima, aqui no Tua é a preocupação de todos de manter um corpo bonito, saudável. Também também há outra parte, que é a parte visível, que é a maneira que não Tua bisse, a maneira que não Tua está na sociedade. E Tchau, beijo, agora que não Tua fala de moda na Cabo Verde, ainda não tem alguns receios de ser mais ousados, mais irreverentes. E hoje, um pouco de olho é na Boa Outfit, mas você está completamente ousado. E não gosta de show de Boa Outfit. E queria também para a Bú falava sobre esse estilo mais urbano, e sobre também a marca que buscava para a Cria, que está trazendo um bocadinho, desde linha ali urbana. Exatamente, Kati. É Simo Buflor, que não Tua fala de amor verdadeiro, impossível, nunca fala de amor próprio. Então, Tua acredita em uma cura em nossas imagens, muito boa em nossas aparências físicas, mas é a primeira impressão que Tua conta. Então, fala de aquele movimento, o movimento secrático, que é um movimento vintage. Nós, que é a primeira que usamos roupa, há muitos anos atrás, homens e mulheres usavam roupa. Mas só que ali na Cabo Verde, ainda pessoas usam ali, pessoas usam ali, mas de uma forma muito mais ocasionada. Digamos assim, pessoas usam assim, sepanoide, ou não funde um casamento, ou não um batizado, que pessoas usam assim. Mas lá fora de ele é tendência. Exatamente, de ele é tendência. Lá fora é completamente tendência. Exato, então, e hoje também não torna-lo como tendência. Já há dois anos e meio que eu não sei nessa caminhada, a mim torna-lo próprio um símbolo de vida. A Midiangatina, outra roupa, nem aguarda o fato, a não ser que os livros. E tudo a roupa se entusie de mim o próprio, numa loja que eu tenho vestido, para não fazer no desfile. E esse movimento é criado através de um convite de um grande camarada e amigo de infância, que é o meu de Luz. E falam para não criar um movimento de ondas, de elegância. Então, nos sintam num nome que é Secrátia. O que significa? Secrátia é iniciado de comunidade crioulo, criadora de elegância, atmosfera e autoestima. Muito bem. Exatamente. E nem esse trabalho, então, é só a parte do vestir bem, da elegância, mas também toda a parte desse movimento de trazer mais autoestima para as pessoas. Exatamente, mas do fundo, do fundo, aquele é uma forma que nós também expressa nosso sentimento através de roupa, nossa personalidade. Mas o movimento Secrátia, ele também é um culto de valores e princípios. Para a mãe, a minha mãe sempre fala que a mãe é ser bonita, só que a gente faz coisas bonitas. Então, nós também não criamos valores e princípios dentro da sociedade, para a mãe, que é bem a pena no vestido elegante e no nosso comportamento, ou no nosso atitude, que é de cua com a nossa forma de vestido. Então, aquilo também é um princípio. Não criamos pessoas que estão juntas a nós, que têm mal conduta. Assim é, mas não cria, passa elegância, autoestima, mas também não cria soma, não cria soma na vida das pessoas e não cria ser um serjão de bem, que lhe leva sempre princípios e valores, acima de elegância e autoestima. E agora aqui na Toia, esse look ali todo vintage, não é coisa que você inspira para você trazer as roupas ali? Você tem desenho, você tem costura ou você tem tudo em equipa? Não, não tem tudo em equipa, a mim tem desenho, a mim tem desenho e tem vários colaboradores. Quinta coisa, exemplo, acima que o look ali, ele foi feito para zanir confissões. Zanir confissões é um dos que os colaboradores, tem cinza, o gambó, a minha camarada e amigo. Também tem um senhor, que é Zou, Zou Bende Merck, que é o último colaborador que não tem, está lá na praça de Palmarejo, tem uma loja vintage, acima que é esse tipo de chapéu, e aí só lá na Zou que não está aqui. Eu não estou em algumas fotos também. Exato, e também tem um camarada, que é Elaja, que é Elaja Afrocostura, ele está com o Zou da África, mas também está suportando, ele está colabora conosco, a hora que não tem esse manequim, a hora que não tem esse algum tipo de apoio. Mas realmente aqui tem um estado, está suportando aqueles costureiros informais, eles estarão muito mais suporte do que outras pessoas. para morrer, eles aceleram de desocupir aqueles irmãos e amigos da África. Então, às vezes, não está cumprindo também, não está achando boas marcas na área. Na área, não está achando boas marcas, bons fatos na área, não é o único que não está bem de cor, não está bem perto, não está por a nossa medida. Muito bem. Agora, que então é tudo esse, pronto, já estou aí a várias fotos, eu disse assim, lá na casa também, pode que uma pessoa que, por exemplo, quer mudar esse estilo, quer ir para o bicho e mora no Zou da África, não pode que tenha acesso à nossa roupa? Sim, mas falou assim, na nossa roupa é muita coisa, e às vezes, sim, nós gostamos de não criar uma marca, eu não queria marca, não tinha projetos, a fazer o nosso, a vender o nosso fato e vender o nosso marcas, não é? Mas pessoas que têm, que crê bicho na Europa, a Europa é muito acessível, se não for, não se apanha grandes peças na área, e muito barato, mas só que você vê, nós somos um povo muito grandioso, que não quer que crê falha, que custa ela, mas não me apanha, a mim, particularmente, não está achando bons fatos na área, que custam muito dinheiro. Só que quem também é próprio de marca... E não está reutilizando, então. Exatamente, não está reutilizando, não está fazendo um processo. Não está fazendo um ajuste, normalmente, nunca, nunca, não está achando um fato justo. Mas, graças a Deus, nós temos grandes costureiros, que eles estão valorizando, que eles estão dando sucupir, que eles estão fazendo muito bem. Então, eles estão colocando a medida. Eles estão colocando a medida. E, às vezes, não tem desmante, tudo não está usando aquela fazenda, põe muita roupa. É muito interessante, talvez, está comprando... E Bolinha, está focado mais no masculino, ou de aborto, você começa a trazer pouco a masculina? Nós não temos... Já não somos 20 membros do grupo, dentro de páginas secráticas, são os desfiles que não fazem. Não está fazendo aquele desfile e aquele desfile que não consta. Não está fazendo um passeio. Não está saindo, não está andando as cidades de praia. Não está andando, não está fazendo foto. Não estão homens e mulheres no movimento. Movimento de homens e mulheres e crianças, tudo quem é que gosta de morrer e que gosta de levantar autoestima através de morrer, acredita em uma bici de arte. E que a gente sabe que ela é muito bem ou não? Que a gente também é uma mulher muito elegante. Obrigada, Arthur. Então, a gente acredita que o nosso corpo merece. Mas o nosso não merece ser elegante. Nós não merecemos cuidar do nosso corpo. Mas isso não merece cuidar da nossa saúde emocional. E mental. Exatamente. E a hora que a gente está bem vestida, que a gente está fazendo os exercícios, que a gente está comendo direito, é tudo um conjunto que está pondo também, está se sentindo melhor ainda. Qualquer roupa aqui no bici, a gente está se sentindo logo bem. Exatamente. Exatamente. Bom, agora eu gostava de você levantar, para não ir agora. É esse o look. Exato. É um prazer. É um prazer. Levanta, você faz ali um voltinho para não ir. Se você quiser, fala também do look. Está a vontade. Sim, não. O look ali é um look. É um look. Quem gosta de roupa, o castanho é a cor. A minha tem um cor preferível. É muito vasto. Explora. Mas aquele traje é um fato muito chique, um fato muito elegante, que é quadra-quadra, que é um decílio de linho. É um decílio de linho muito fixe. Então, está combinado. E secrática. Secrática tem uma combinação de meias. Meias, ele é um acessório fundamental nesse processo. Eu nunca vi só um fato, mas muita usa acessórios. Acessórios que complementam o fato. Talvez eu não estou de pessoas de fatos normais, mas a gente usa aqueles acessórios que a gente complementa. Por exemplo, um lenço, um simples lenço no bolso e um símbolo assim, a gente faz a diferença no look. E o chapéu? O chapéu, ele é um acessório muito... que a gente apresenta a vantagem. A gente apresenta a vantagem, se sabe só com o fato que a gente tem a mesma coisa que a gente põe um chapéu. E esse chapéu é muito antigo. O chapéu tem uma história. Ele tem uma história. Ele tem uma história. Tudo que seria, tem uma história. Ok. Exatamente. Dá uma voltinha. Volta com nós. Não gosto. Mas também não estou usando suspensores. Exatamente. Não estou usando suspensores para pôr e realça aquela elegância em termos de biste. Ok? Muito bem, Arthur. Espetacular. Muito obrigada. Eu fiz aquele botão. Ok. Aquele botão é sempre. Sempre fichado. Hora chinta, agora não tem que abrir. Hora chinta, exatamente. Muito bem. Obrigado. Boa. E uma hora que tem sido aceitação de público? Você recebe bons feedbacks? Você tem clientes que já ficam clientes fiéis? Conta essa parte. Na verdade, no início foi fácil. No início, eu tive assim pessoas. Foi bocadinho e calor. Nós é um grupo de teatro. A maioria. Mas hoje em torno um consultório de moda para alguns amigos. Não amigos. Às vezes, a consultora fala tudo bem ali. Um certo bom lugar. Que fato? Quem pode biste? Então, você pode desenhar um fato diferente. Não um único que bota coisa para o fato. Então, hoje em dia, as pessoas já começam a bito. Como a gente está em bicho. Eu faço treino e sigo de ser vestido. De janeiro a janeiro. E não tem cidade adaptada na Europa a nosso clima. Entendendo? E a Europa não só não te protege de raio solar. Para uma hora que não tem a Europa não te protege de raio solar. A DCP está protegendo o sol. Então, hoje não tem nem mais aceitação de não poder chamar no jornal. De não fazer um programa com recorde. Então, é sensato. Todo ano é sensato. Não interessa. Para a moda, realmente, a minha moda é um sonho de menino. Droga rouba que sonho no menino. Mas eu continuo vivo dentro do menino. Então, durante muito tempo o menino limpo longe dos mundos. Então, começa a retomar que ele cruza fortemente. E hoje ainda fazia o próprio para mim. Para a moda. Está feita a realização. Está fazendo assim também. E que ele é um outro tema que Arthur também fala conosco juntamente com a psicóloga Elida. Daqui a pouco, na segunda parte do programa, Arthur e Elida também falam sobre se faz também de toxicodependentes. E uma hora que é volta. Uma hora que era volta por cima. Uma hora que foi esse processo de cura. Que hoje está esse homem ali que está motivando, que está trazendo não só a inspiração no lado dos treinos, da ginástica, mas também na parte da moda. Eu quero agradecer essa conversa de mim com o Bo, como já já eu tenho conversa com o Eder. E obrigada por contar tudo por história. E ainda desejo a votos de sucesso para que os marcas e dê o Romeu um beijinho também. Muito obrigado. que te agradeço pela oportunidade de compartilhar um bocadinho sobre as marcas e os movimentos que é muito top. Muito.